Boa tarde, eu sou Márcio Rufino, atua e poeta. Estou aqui fazendo esse vídeo para mostrar porque estou sendo, estou tendo o prazer de ser laureado com esse diploma Eluneida Estúrdate de Cultura da Lerge 2022. A minha trajetória na arte da cultura do Rio de Janeiro é muito longa, ela começa mais ou menos nos anos 90 com a peça de teatro Quadratos Rodriguianos, mas eu fui só no teatro minha trajetória. Depois eu ainda fiz um inspetor geral, fiz a peça infantil João e Maria e muitos outros espetáculos. Mas a minha trajetória, onde eu mais exercitei o meu lado artístico foi na poesia falada, né? Trabalhei com vários coletivos da Baixada Fluminense e do Rio, né? E essa trajetória me levou a participar da primeira batalha de Islã, do palco Favela do Rock in Rio em 2019. Publiquei dois livros de poesia, né? Em 98 publiquei Doces Versos da Paixão. Em 2014 publiquei emaranhado. E este ano eu publico o meu primeiro livro infantil, Ângela e Aldebaran, onde eu trabalho a cultura popular, né? E a ficção científica. Ângela e Aldebaran, né? Onde eu trabalho cultura popular e ficção científica com as crianças, né? Tem recebido muita boa resposta de educadores, né? E... é isso. Essa... essa minha trajetória. A arte, poesia, teatro e literatura. Na minha trajetória na cultura do Rio de Janeiro. Muito feliz em receber essa honraria do diploma Meloneida Student da ALERJ 2022. Muito obrigado.